Primeiro-Ministro, prazer com o mundo, com a Conferência dos Árabes. São Lourenço, senhor ministro, tudo bom? Tudo bom? Tudo direito, tudo direito. Trazer um abraço solidário a todos os caboverdianos, mas também para homenagear e agradecer todos aqueles que em Portugal têm dado uma grande contribuição para a melhor inserção social, profissional, política e econômica dos caboverdianos, como é o caso do presidente da Câmara de Seixal. É fundamental para serem bons cidadãos caboverdianos, serem bons cidadãos portugueses, conscientes dos seus direitos para poderem reivindicar a sua plena realização, mas também dos seus deveres, das suas obrigações, dos seus limites e poderem assim exercer plenamente a sua cidadania, ajudando o desenvolvimento de Portugal, para que Portugal seja grande, para que Cabo Verde também possa ser grande. Este ano, portanto, tem uma particular importância de ter sido apoiado pelo governo de Cabo Verde, pela Câmara Municipal de Seixal, portanto, que vai organizar um grande evento também logo à noite. Temos assim tudo cimentado a amizade, a solidariedade entre dois países irmãos, na nossa vesófonia dos países que se respeitam e onde esta diáspora caboverdiana tem uma enorme expressão no Conselho Social. Portanto, para o Conselho é um acontecimento de enorme relevo, é, digamos, uma honra que tal aconteça, que tal tenha lugar no Conselho Social. São parte integrante da vida do município, portanto, é uma comunidade que muito prezamos, uma comunidade que desde há muito apoiamos, colaboramos, é um conjunto de projetos comunitários, sociais, culturais, na educação, na geminação também, temos uma geminação com quase 20 anos, com o município da Boa Vista. Eu queria mandar um mensagem, um beijinho para todos os famílias, para todos os caboverdianos, para viver com o Porto do Balcão e que nós estamos aqui a viver tudo feliz.